O último bloco do Só Esportes, e o fim do dia vai chegando, bate aquela fome, então já tem a solução, não precisa nem pensar, corre pro telefone e pede aquela pizza deliciosa na Pizzaria do Porto, a massa chega quente e entrega rapidinho, telefone na tela aqui pra você, põe aqui, isso, Pizzaria do Porto, uma delícia e tem promoção no restaurante do Porto, pediu, chegou, falou que é no Só Esportes? Vou jantar, vou jantar, vira o programa do Só Esportes aí. O que vai ganhar? Bolinho de bacalhau. A entrada é 10 bolinhos de bacalhau, é bolo de bacalhau, não é esse bolo de farinha de trigo que vocês viram por aí não, é bolinho de bacalhau mesmo, mas vamos à resposta do assunto que a gente tava falando aqui. Você deu água na boca do Montanha lá. É, Montanha é meu copiloto da Fórmula 1. Eu quero saber se... A resposta da pergunta que ficou no ar. A briga do que o Dunga teve com a Globo, Serginho, o que vai ser daqui pra frente? E eu achei que é briga de cachorro grande. Eu acho que ele já... Eu acho que... Eu também, tem quase... Tem condição não, porque... Quem que você acha? A CBF jamais vai brigar com a Rede Globo. Pra ele ser eleito, muito antes disso, já tá tudo acertado. Pra ele ser... Pra ele ser eleito não, né? Pra ele ser escolhido, porque ninguém ficou na bolsa. A mão salgada vai pagar pra ver. A Globo é muito forte. E ela tem os direitos comprados, então ela tem força. Se eu tô pagando, eu tô pagando. Então deixa eu te voltar uma pergunta. Se a Globo não quiser de jeito nenhum, ele estaria ali? Primeiro lugar, que isso estourou foi na sexta-feira, mas ficou só naquele zum zum zum. Porque o nome não era ele, a rejeição dele é de... Você falou Tite, você falou que bancava o Tite. Não, mas o Tite era o cara que não quis treinar ninguém e foi pra fora, ficou quatro meses estudando. E o Dunga teve o coragem de falar que... É, e falar em Tite. O Tite deve estar assim, né? Com o margulado, né? Não, mas o Dunga veio falar que... Ele tava preparado pra assumir. Ele foi questionar, assim, ó, depois que a sessão da seleção foi mandando embora, aí você ficou no Internacional, foi mandando embora, você não treinou mais ninguém. Você fez mais nada depois. Foi comentarista de televisão. O que que... Não, ele só foi eu pegar um bico aí, aquele meio do meio. Pegar bico? Fazer o bico. Ganha eu pego bico toda hora. Não, mas é bico, Sérgio, porque ele não é jornalista. Você larga até essa carteira assinada pra ficar de bico, né? Ele não tem nada de jornalista, ele foi ali. Então, o que que aconteceu? Ele veio falar que foi pra fora estudar também. Ô, 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 o Dunga, não vou falar, não posso falar. Ó, e nós já escutamos comentaristas daqui, já ouvimos o Dunga falar, mas o que será que o povo nas ruas está achando disso? Fala aí, meu povo! Pô, o povo chega agora mesmo. O povo deu a paradinha ali, daqui a pouco a gente volta falando, mostrando o que o povo está achando disso tudo, o Dunga da seleção. Pra me mandar um abraço aqui pro meu amigo particular, e eu tenho certeza que do Serginho também, do Paulo, eu não sei de você, jornalista Chico Maia. Mais um cara extraordinário, trabalhei com ele na Bandeirantes, no Minas Esportes, já tivemos inúmeros pegas, né, Chico? Você já te falei, neguinho, você é feijão sem bicho. Futuro prefeito de Santo Lagos. Pronto, aí se eu puder votar, lá eu vou lá e voto nele. E Chico Maia estará aqui no Só Esportes. Manda um abraço pro Bandeira também. Gente feliz. Bandeira não, rapaz, já falei que Bandeira aqui não é, aqui ele é um mastro. Eduardo Bandeira. É, aqui ele é um mastro. É, aqui ele é um mastro. Tá assistindo, é ver tudo que acontece, manda um abraço pra ele. Bandeira, Bandeirão, Chico Maia, viu gente, estará nesse programa. Gente boa. Esse é dos bons. Esse é o meu lado esquerdo. O que, Arsio? Você quase errou, hein? Você quase que... Ele quase errou, você viu? Que emoção. Que emoção. Que emoção. Eu tô doido pra ver o povo falar, porque o povo tá por aqui com a Dunga, com a CBF. Aqui, ó, só o Gesiel que mandou que ele tinha falado que o Ricardo Goulart deu uma sorte com a chegada de Dunga. E ele se explica. Eu quis dizer que a panelinha continua e, mais uma vez, jogadores do Cruzeiro, não tem vez na CBF. Mas essa panela dessa vez nós vamos buscar nem que seja um míssil lá, né, que eu só tomo um míssil de bala da panela da cama pra acabar com isso. Mas você tá revoltado hoje, amor. Não, vão ter que acabar com essa panela. Vamos organizar o futebol brasileiro, pô. O futebol brasileiro não pode ficar na mão de meia dúzia, não. Já basta o outro que era empresário, largou da noite pro dia. Tirou o site do ar. Tirou o site do ar. Ganhava dinheiro igual água. Não é enjoo de ganhar. A mina na CBF é muito... Daqui a pouco, os jogadores, eles estão com outro empresário trabalhando pra ele. E vocês, com certeza, os verão, sabe aonde? Na próxima lista, Dudu. Pega aqui, Sérgio. Com a mão do coração aqui. Você tá certo. Então, a prova, assina embaixo do que você tá falando. E é verdade. Ele saiu. Você é minha sócia. Vou apitar uma boca e era. Vou ter que ficar. Fala, mas você assume esse negócio. Eu tô dentro, hein? Você vai ficar... O Romulo Guedes quer saber se já tem alguma figurinha que é carimbada. Que é fato que o Dunga leva, que tá na lista dele. Não faço a menor ideia. Ah, eu acho que... A renovação... O Dunga trabalhou quatro anos atrás, gente. Mas ele agora vai ter que engolir... Ele não quis engolir o Ganso e nem o Neymar. Ele não levou. E o moleque tava jogando bola pra caramba. As coisas agora começaram a mudar, Sérgio. Ele não levou o Ganso... O perfil do Dunga é muito parecido com o do Filipão. Gosto de jogador aguerrido. Jogador que tem disposição... Mas a seleção dele era melhor do que a do Filipão. Não, eu acho também. Também acho. Também acho. Também acho. A seleção dele foi mais bem afado, melhor. Foi uma fatalidade aquele jogo com a Holanda, né? Daquele... O Brasil teve chance de fazer dois e três. No primeiro tempo. No primeiro tempo. Inclusive o Kaká se tomou a bola na trave. Exatamente. Né? Não lembrar daquele jogo da Holanda, quatro anos atrás. Kaká se tomou a bola na trave e o goleiro fez uma defesa maravilhosa. Os dois gols. E devido aí à crise política na Ucrânia, seis jogadores do Shakhtar Donetsk, entre eles os brasileiros Dentinho, Alex Teixeira, Douglas Costa e Fred se recusaram a voltar para o país. Eles não quiseram pegar o avião de volta para a Ucrânia após vencerem um amistoso contra o Lyon na França. Os brasileiros disputariam a final da Supercopa da Ucrânia hoje contra o Dinamo Kiev, mas não se apresentaram. Mesmo assim, o Shakhtar venceu a partida por 2 a 0. E fez uma ameaça séria aos jogadores, que eles são obrigados a cumprir o contrato, do contrário, eles é que vão pagar. Olha, gente... Eu tenho mulher, tenho filhos, eu vou ficar no fogo cruzado desse, gente? É difícil, cara. Eu não vou julgar essa causa, não, porque só quem está lá sabe o que se passa. É muito difícil a gente julgar aqui, se o jogador está certo, está errado. Será que o Bernardo, o Bernardo está de férias ainda, você sabe, né? Tá. Será que ele voltaria? Ou volta? O que nós estamos vendo na televisão, você tem medo de falar, não, porque o que a televisão está mostrando, não há guerra civil rasgada, rapaz. Mas eu, sinceramente, eu não voltava, não. É muito difícil. Voltava, não. Nem eu tinha leitado a me faria voltar, nada. Voltava, não. Esses caras são um bando de loucos, rapaz. Doido mesmo. Doido. Por que essa... Tem de dizer alguma coisa contra mim? Não, o Luiz Teixeira falou... E o profissionalismo? O que vai ser feito com esses jogadores? Se ficar por muito tempo, vão ficar por aqui? O que vai ser feito? Não, espera aí. Espera aí. Profissionalismo? Você vai falar profissionalismo na Ucrânia, onde não se tem... O presidente foi deposto, guerra, qualquer hora pode ficar... Atiraram um míssel no avião. No avião. No avião. Tentaram esconder os corpos para não identificar. 292 mortos. 98, Serginho. 298 com a tripulação. É. Tentaram esconder a caixa preta, tentaram dificultar de todas as maneiras para que os holandeses recolhessem os corpos para fazerem o reconhecimento. Porque naquele avião tinha, além de todas, lamentavam os que foram, mas tinha o homem que era o cara que estava há 30 anos estudando a cura da AIDS. Agora, falta tudo na estaca zero. E a possibilidade de chegar à cura era enorme. Esse homem foi... Foi embora. Foi embora. Um cientista holandês. Você vai jogar bola num país desse, eles vão para a Tonga da Mironga do Cabuleterra. Para quê que é isso? Eu não vou nunca num lugar desse. Está louco. Não dá nem para passar na parte aérea da... Não. Os países já desviaram as roupas. Já não passam mais por lá. Doido. O poder de míssia deles é cinco... São 20 mil metros. Não, por cima... O avião estava a 10 mil metros. Em 10 segundos, eles acertam o avião a 10 mil metros. Tem de doido. Em 10 segundos. Que coisa, que mundo é esse? Um mundo doido. Por isso é que eu estou com Jesus Cristo. O Felipe Aguiar quer saber, Paulo. Como é que fica? O Bernardo vai ficar por lá também? Falando em ficar longe, distante? Não se sabe. Está indefinido. Por lá não, por aqui. Está aqui, né? Está aqui. Mas está indefinido. Não se sabe ainda o que vai acontecer. São vários brasileiros jogadores que ficaram por aqui. Eu não sei. Com sinceridade, é uma causa aí que a FIFA vai ter que se envolver. Com toda certeza, é uma causa aí que vai dar briga de cachorro grande. Briga de cachorro grande. E com certeza, esses jogadores terão o apoio da FIFA. Ah, isso eu não tenho dúvida. Com certeza. Com certeza. O Bernadinho, para votar, ele diz até que... Engraçado que tem mais cinco que foram. Inclusive, o Elton Ney voltou para a Croácia. É, o Elton Ney voltou. Corajoso, hein? Agora receita para a Copa? Dentre eles, agora. Eles julgaram na França contra o Lyon. Esse é o homem. Ele é doido. O dinheiro está falando mais alto para ele. E, gente, a torcida do Flamengo voltou a protestar de forma violenta contra o time. Desta vez, os torcedores tentaram cercar a delegação rubro-negra durante o desembarque no Rio de Janeiro. Os jogadores tiveram de ser protegidos por um cordão de isolamento feito pelos seguranças do time. Depois da derrota para o Internacional no Beira Rio por 4 a 0, alguns torcedores chegaram a agredir o lateral esquerdo André Santos. Segundo o jogador, o clube rescindiu o seu contrato. Porém, a diretoria rubro-negra nega a rescisão e diz que ainda vai conversar sobre o assunto com o lateral. E aí? É, não rescindiu, não. Você vai voltar a jogar, tem contrato, existe multa rescisória grande. Não é assim também, não. Ó, tem duas situações nessa aí. Você sabe que essa diretoria, ela se distanciou das torcidas organizadas. Por isso que há pressão em cima do Flamengo. Isso pode ser, diria o saudoso Vicente Matheus, uma faca de dois legumes. Uma maneira de fazer uma média aí, voltar com esse povo, da mesma forma que aqui o Cruzeiro, o presidente se distanciou de torcidas organizadas. O Flamengo tem que voltar é time. Claro, mas acontece que a pressão está muito grande na arquibancada. Muito grande. O Flamengo tem jogador lá ganhando 600 mil reais. Mas o Flamengo, Serginho, é o seguinte, não paga ninguém, é um time desorganizado. E amanhã a gente fala muito mais sobre isso. Falamos sobre o Dunga, mostrando o que o povo está achando dessa seleção com ele como comandante aí. Obrigada, Serginho, obrigada, Paulo, obrigada, Ramon. Uma ótima noite para você que está em casa. E amanhã eu volto com muito mais Só Esporte para você. Tchau, tchau. E amanhã eu volto com muito mais nada. E amanhã eu volto com muito mais nada.